Canal Fluxos PR, são lançamento bolado Vários CDs, Digo Produz, Mário MC, Menarder Vai segurando Vai segurando hein Porra essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana De carro esportivo, cê sabe tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Brota lá em casa com essas amigas piranha Porra essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho Que te banca, ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamo pra Poticabana Fica risportivo, cê sabe tirando onda Vamo lá no shopping, vou lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Que tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança